Item de número 5, processo 48.500.000703, 2017, dígito 80, proposta de abertura de audiência pública com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação da revisão periódica das receitas anuais permitidas, RAPS, das instalações de transmissão de energia elétrica, especificamente em relação às regras para apuração da base de remuneração regulatória, BRR, e de outras receitas. Relator diretor André Pepitoni da Nóbrega. A resolução normativa 386 de 2009 aprova os conceitos gerais, as metodologias aplicáveis e os procedimentos para realizar o segundo ciclo de revisões tarifárias periódicas das concessionárias de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, as chamadas concessionárias existentes. Essa resolução normativa foi convertida na versão 1.0 do submódulo 9.1 dos procedimentos de PRORET, aprovado pela resolução normativa 553 de 2013. A resolução normativa 754 de 2016 altera pontualmente o item outras receitas, em razão da aprovação dos procedimentos do programa de PID, o que resultou na versão 1.1 do submódulo 9.1 do PRORET. A versão 1.0 do submódulo 9.2 do PRORET, o qual define a metodologia e os critérios gerais aplicáveis ao processo de revisão periódica das receitas anuais permitidas relativas aos contratos de concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica decorrente de licitação, na modalidade de leilão público, foi aprovada pela resolução normativa 492.012. Em 2016, foi publicada a versão 2.0, que altera o parâmetro de ganho de produtividade anual dos custos operacionais de julho de 15 a julho de 20. A resolução normativa 589 de 2013 estabelece os critérios para o cálculo do VNR das instalações de transmissão pertencentes aos contratos de concessão prorrogada nos termos da Lei nº 12.783 de 2013. A resolução 762 de 2017 define as regras para calcular as receitas anuais adicionais para o contrato de concessão prorrogada. E na 20ª sessão de sorteio público de 2017, foi realizada em 22 de maio, o processo foi distribuído à minha relatoria. A Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado, por meio da nota técnica 118, de 26 de junho de 2017, recomendou atualizar a metodologia de revisão periódica dos contratos de concessão de transmissão de energia elétrica em relação às regras para apuração da base de remuneração regulatória e outras receitas. E a Superintendência também apresentou a correspondente avaliação de impacto regulatório nos termos exigidos pela Resolução nº 542.012, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.2796. Informo que vamos realizar uma apresentação técnica, eu peço que a Malu, da SRM, realize a apresentação. Boa tarde a todos. A apresentação está bem sucinta para apresentar as propostas da área técnica que serão submetidas à agência pública em relação a dois submódulos do PRORETE. O 9.1 trata das concessionárias de transmissão prorrogadas, aquelas desverticalizadas, e também os agentes de transmissão equiparados, ou seja, os concessionários que não foram licitados. E o submódulo 9.2 trata da revisão tarifária das concessionárias de transmissão solicitadas. Em relação ao 9.1, essa é a primeira de diversas fases que vão discutir a metodologia geral de revisão tarifária. Entre os itens que serão tratados estão outras receitas, não está sendo proposta nenhum aprimoramento específico, algumas questões pontuais, de forma a manter a regra já aprovada hoje na resolução normativa 754 do final de 2016. O item mais importante, mais relevante dessa fase é a apuração da base de remuneração regulatória, que passa inicialmente pelo levantamento da base de ativos. Está sendo proposta a manutenção da estrutura em base blindada incremental, sendo que a base blindada, no caso do submódulo 9.1, ele, para o caso das prorrogadas, ele relaciona aqueles ativos que constaram do laudo de avaliação quando da emissão da resolução normativa 589, que resultou no adicional de receita tratado na resolução normativa 762, que regulamentou a portaria 120. Para as reequiparadas ou desverticalizadas, a base blindada é aquela que consta dos laudos de ciclos anteriores que passaram por revisão. A base incremental, ela relaciona todos os ativos que foram autorizados e entraram em operação comercial de outubro de 12 até junho do ano que vem, quando vai ser realizada a revisão. Basicamente, a proposta, ela traz dois relatórios, um relatório de conciliação físico-contábil, que pretende vincular tanto a avaliação por unidade de cadastro, que já está prevista no Manual de Controle Patrimonial, com a codificação modular que hoje existe no CIGET. Então, é associar para cada unidade, para cada TUC, para cada unidade de cadastro, ao módulo a qual ele pertence. E esse relatório está previsto para toda a base de ativos, blindado ou incremental. Quanto ao relatório de avaliação, ele só vai tratar da base incremental, pela valoração dos novos módulos. Para a remuneração dessa base, está sendo proposta a aplicação do Banco de Preços, da ANEL, como regra geral, e casos específicos podem ser utilizados os valores contábeis atualizados. Está sendo proposta também uma atualização da metodologia do JOA, dos juros sobre obras em andamento, atualização da própria metodologia e dos valores, e nenhuma alteração específica no cálculo da remuneração mesmo, da fórmula de remuneração. Quanto à base de anuidade regulatória, está sendo proposta um novo percentual, agora em relação ao ativo mobilizado em serviço, de 2%. Em outras fases, ainda trataremos especificamente dos custos operacionais e o Oc, e uma terceira fase do Banco de Preços, a qual a área técnica ainda aguarda o envio dos dados das concessionárias até 20 de setembro. Em relação ao submódulo 9.2, da revisão tarifária das concessionárias licitadas, a primeira proposta é a unificação de datas de revisão tarifária daquelas concessionárias que assinaram os contratos entre 2000 e 2006. Para essas concessionárias, apesar da previsão de revisão tarifária sobre as receitas licitadas, desculpa, receitas autorizadas, não há nenhuma definição de data nem de periodicidade. Então, a proposta é unificar essas datas em 1º de julho de 2019, e elas ocorrerão a partir de então a cada cinco anos. Para esses contratos, não há cláusula de revisão sobre a receita licitada. Os demais contratos, a partir de 2007, vão seguir a regra do próprio contrato. Ainda para as concessionárias licitadas, há grande diferença em relação ao 9.1. A base blindada consiste no levantamento daqueles ativos já autorizados e que já passaram por revisão e que foram autorizados já utilizando o Banco de Preços. A base incremental, então, seriam as novas obras após a última revisão tarifária. E está sendo previsto o mesmo relatório de conciliação físico-contábil e o relatório de avaliação. A diferença aqui, no submódulo 9.2, é que não está sendo previsto nenhum adicional da BAR, da base de anuidade regulatória, para o entendimento da área técnica, é que esses ativos já estão previstos na receita inicial que compôs o leilão. Em relação aos ganhos de produtividade, não está sendo feita nenhuma proposta, porque a resolução, como disse o doutor André, a resolução recente já tratou do percentual desse ganho de eficiência até 2020. E, em relação ao custo de capital de terceiro, não tem nenhuma alteração, porque a gente vai manter o que está no próprio contrato, que os contratos apresentam, inclusive, as janelas em que deve ocorrer a revisão. Senhores diretores, eu acho que a apresentação feita pela área técnica, de maneira muito didática, pela Malu, supre bem os encaminhamentos que estão sendo feitos para audiência pública. Aqui, eu só faço uma consideração. Tive um problema aqui no voto, que foi disponibilizado pelo gabinete, essa não é a versão final, onde a gente fazia algumas considerações sobre o banco de preço, porque um dos pontos primordiais para avançarmos nessa metodologia é a gente atualizar o banco de preço. A versão final que eu vou disponibilizar já vai ter essas considerações, mas, veja, a gente está tendo uma dificuldade grande de obter informação dos agentes para atualizar banco de preço. Foi pedido por meio de três ofícios, ou seja, as informações que foram encaminhadas foram muito insuficientes. Aí nós fizemos uma audiência pública, isso para validar a forma como essa informação deve ser prestada. Então, a diretoria da ANEL editou um despacho estabelecendo o prazo, que é agora, até final de setembro, para que essa informação seja encaminhada. E aqui eu quero reforçar o sinal para que os agentes atendam e encaminhem essas informações para atualização de banco de preço, porque a gente precisa finalizar essa metodologia para ser aplicada até 18. Se isso não for possível, bom, paciência. A gente vai ter que adotar um método transitório, mas já de antemão, dar o sinal que, com certeza, não será a metodologia de 2009. A gente precisa dar um sinal de eficiência, precisa se buscar um sinal de eficiência nessa remuneração. A metodologia é o termo adequado, mas se até lá a gente não conseguir finalizar essa metodologia por essa dificuldade de informação, essa simetria de informação, uma boa estratégia intermediária seria adotar a média de deságio dos últimos leilões. Essa seria a forma que a gente tem de conseguir dar esse sinal de eficiência. Então, só fazer esse esclarecimento e passo ao dispositivo de voto. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0007.03.2017.80, voto por instaurar audiência pública por intercâmbio documental de 2 de agosto até 15 de setembro de 2017, visando colher subsídios e informações adicionais para aprimorar a proposta de regulamentação de revisão periódica das receitas anuais permitidas das instalações de transmissão de energia elétrica em relação às regras para apurar a base de remuneração regulatórias e outras receitas, é o voto. Em discussão, só um reforço desse ponto que o diretor André colocou da história das informações para alimentar o Banco de Preços. De fato, inclusive, na reunião técnica que fizemos para discutir esse assunto, essa questão foi muito colocada pelas áreas e até dali resultou uma orientação de fazermos o que eu já assinei, um ofício convocando a isso os dirigentes das empresas envolvidas para uma reunião, primeiro para conscientizar a auto-administração da importância da informação e deixar claro que, de fato, se essa informação não fluir como deve, está estabelecida como já foi comentado pelo relator, certamente a ANEL buscará uma alternativa de arbitrar essa informação e não será vantajosa para a empresa. Então, a escolha de não prestar informação certamente levará, de certa forma, uma penalidade para a empresa. Portanto, essa escolha não deve ser feita. Diretor-geral, só compartilhando do que você coloca, ou seja, já há um sentimento aqui no colegiado que não será praticada a metodologia de 2009. A gente vai buscar esse sinal de eficiência, o desejável é com a recomendação, mas se a gente não conseguir aferi-la em tempo hábito, nós vamos adotar uma medida intermediária e vamos discutir internamente. E tem algumas ideias, e uma delas aí que vem sobressaindo é adotar deságio médio de leilão. Tanto reforço a importância realmente da informação fluir nos prazos que foram estabelecidos, que, aliás, já foram prorrogados mais de uma vez e, em alguns casos, não atendido ainda. Ok? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu instaurar a audiência pública por intercâmbio documental no período de 2 de agosto a 15 de setembro de 2017, visando colher subsídio de informações para aprimorar a proposta de regulamentação da revisão periódica das receitas anuais permitidas das instalações de transmissão de energia elétrica em relação às regras para apurar a base de remuneração regulatória e outras receitas. Próximo item.